Um homem preso por ameaça doméstica, aliás, são dois casos de violência doméstica registrados no final de semana em Presidente Prudente. A Jéssica Tábuas chega mais uma vez aqui com a gente para falar a respeito desses casos mais recente, né Jéssica? Foi de um homem de 43 anos preso em flagrante depois de ameaçar de morte a esposa. Qual o motivo? O motivo, Sandro, é que ele teria chegado em casa e encontrado a mulher e os filhos fazendo uma festa sem autorização dele. Então ele ficou furioso e decidiu brigar com todo mundo. Tanto que a polícia chegou ali no local e uma das filhas do casal disse, ó, meu pai tá ali dentro brigando com a minha mãe. E a polícia viu ali de perto, viu Sandro, esse homem quebrando garrafas de cerveja e ameaçando a mulher de morte. Aí ele confirmou que ficou furioso com essa situação porque é onde já se viu fazer uma festa sem avisar pra ele. Já a mulher disse o seguinte, que o marido já chegou alterado em casa e já chegou ameaçando de morte. Tanto que ela suspeitava que ele estaria escondendo uma arma ali na casa e não deu outra. Durante uma fiscalização ali, durante a procura, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com munições na garagem da casa. Ele foi preso em flagrante, Sandro, e deve passar por audiência de custódia. Entendi, que acalmem os ânimos aí. Ô, Jéssica, agora esse não foi o único caso. Teve uma outra ocorrência de violência contra uma mulher registrada no final de semana, também presidente prudente. Esse chegou às vias de fato, foi isso? Olha, cada história, Sandro, todo fim de semana, toda semana a gente traz uma notícia mais triste que a outra, né? Nesse caso também, a polícia foi chamada pra atender aí uma ocorrência de violência contra a mulher, recebeu essa ligação. A polícia chegou ali no local, né, na residência e encontrou o casal pra fora, ali na rua. Só que na hora que esse suspeito viu a polícia, ele fez o quê? Ele abraçou, né, a ex-mulher pra fingir ali que tava de namorico, sabe? Pra despistar a polícia. Mas a polícia não é besta, né, Sandro? Deu a volta e realmente viu que a mulher estava toda machucada, tava com lesões no rosto, lesões no braço. E aí, então, ele tentou fugir da polícia, mas a polícia conseguiu capturar ele mesmo ali com muita resistência, com socos, com chutes. E, ó, essa mulher só conseguiu ser salva, Sandro, porque ela conseguiu fazer um sinal pros vizinhos de que algo estava acontecendo e os vizinhos telefonaram pra polícia, viu? Ele foi preso, já tá aí à disposição da justiça também. E parabéns aos vizinhos aí que denunciaram esse caso. Tem muita gente que não gosta de se envolver nesses casos. Sabe aquele ditado, hein, briga de marido e mulher, não se mete a cuguerra? Esquece, isso daí já era, né? É lógico, de forma segura, ligue pra polícia. Qualquer dúvida, qualquer suspeita, qualquer pedido de socorro, de repente você tá aí na sua residência, você tá ouvindo, e muitas vezes a pessoa se fecha, fala, não, não vou me metendo nisso daí, não é briga minha. Mas a pessoa pode ser morta. Então, denuncie, né? Parabéns à polícia aí, pra uma ágil ida lá e evitando o pior. E o sujeito, o canalha, além de tudo, covarde. Aliás, final de semana, o que tem de gente aí? Muitas vezes enche o caneco e aí bota a revolta, né? Todas as questões, problemas pessoais pra fora em forma de agressão. É um absurdo. Descarrega em cima da mulher. Infelizmente, as mulheres são vítimas desse tipo de absurdo. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. A gente...